Música Tudo que eu tenho na minha vida foi Goiânia que me deu. Esses 91 anos de Goiânia é uma data que nós temos que celebrar com muito amor pela cidade que acolheu muitas pessoas de fora e que também acolheu as pessoas que nasceram aqui. Eu que tive 5.267 votos, acabei de conseguir esse marco histórico para mim, tripliquei os meus votos da primeira eleição. Então, eu só tenho a agradecer Goiânia, aos nossos moradores de Goiânia, a nossa cidade que é tão linda. Muito feliz por essa data e muito feliz por tudo que Goiânia deu para o vereador Léo José. Música Música